As vezes nos questionamos o porquê das coisas acontecerem da forma que tem que ser Mas só Deus sabe dos planos que tem pra nós Nunca fui das caras de fosa, só tinha la coxa Nunca me deram nada colar do meu lado nos dias de hoje Não me arrependo de todos os fatos Minha caminhada sei que foi sofrida, só entro em campo pra ganhar o campeonato Chute na trave, na impressão, na torcida A cada passo de humildade, a minha simples Simplicidade eu sei, vai chegar o dia O tempo ruim, eu sei que é uma fase, esquece É cheque, mate, Deus que é o meu guia A cada passo de humildade, a minha simples Simplicidade eu sei, vai chegar o dia As vezes nós ficamos sem entender, procurando uma explicação Mas ai nego, eu vou te dizer, Deus que chega com a solução Só Deus sabe, e você também, que tem potencial para ir além Na vida abatida, não ser refém Gratidão, acudoração, amém Todo dia é um novo aprendizado, depende de você pra acontecer Se quer ter o sonho realizado, tá bem dedicação, vai fazer valer A tentação chega pra assombrar, só os fracos não conseguem resistir O seu eu vai te ensinar, vai ser falho, se prefira insistir As vezes nós ficamos sem entender, procurando uma explicação Mas ai nego, eu vou te dizer, Deus que chega com a solução No jogo da vida, eu sou carta marcada Dificuldades, várias caminhadas, não foram capazes de me atingir Mesmo sem entender, eu confio em ti Conduz a meus passos, ilumina a minha vida Meu pai, minha mãe, minha olha lá de cima Com toda certeza se orgulham de mim Vou passar para o que, eu vi tudo que aprendi Irmã, não se ocorre na inveja dos outros Porque na vida, minha amiga, é um sopro Quem tem fé em Deus Não precisa de pressa Se agir na pureza, a vitória é certa Diretamente das periferias do Brasil Estúdio Bidinho Favela É nóis que tá vagabundo